Me responde uma coisa, você quer construir sua casa, parar de pagar aluguel e não sabe como? Velho, eu tenho certeza que já falaram pra você, ah, pra construir uma casa é muito cara, tem que ter muito dinheiro, é muito mais fácil financiar uma casa pronta. Pois é, até já foi verdade essa afirmação, mas hoje em dia, pelo plano da Caixa, a Caixa Econômica Federal, o modelo de aquisição de terreno e construção, tudo isso ficou muito mais fácil. Eu quero falar com você sobre duas possibilidades, se você já tem um terreno, a gente tem a modalidade chamada construção em terreno próprio, mas grande parte das pessoas não tem terreno, então a gente precisa falar sobre aquisição de terreno e construção. Pra você ter uma ideia, a Caixa Econômica compra um lote que você escolheu, E em seguida, o restante do valor financiado é utilizado para a construção da sua obra. Ou seja, você não precisa ter dinheiro pra construir sua casa. Um outro ponto muito bacana, construir uma casa chega a ser entre 40% e 50% mais barato do que você comprar um imóvel pronto. É exatamente isso. Como é mais barato o financiamento, as parcelas também vão ser mais baratas. E no final das contas, até vários impostos que estão atrelados à construção daquele imóvel também vai ser mais barato. Então, se você quer sacar aluguel e não sabe como, você chegou no lugar certo. Estamos falando aqui do minhacasafinanciada.com. Esse é o maior portal do Brasil, onde você vai estar encontrando construtores especialistas em financiamento habitacional. Se você observar aqui em nosso site, você vai ter uma área onde você pode encontrar construtores em sua região. Então, por exemplo, basta você dar um clique, você pode escolher aqui sua região, por exemplo, aqui São Paulo. Manda aqui encontrar e você já vai ter os construtores cadastrados em sua região. E tem vários construtores aqui em São Paulo. Ah, Diego, eu quero solicitar um orçamento, eu quero solicitar uma simulação. Eu quero saber o quanto a Caixa Econômica me disponibiliza para construir. O que é que eu faço? Seguinte, basta você vir aqui, preencher suas informações, coloca aí seu nome, coloca o seu e-mail, coloca seu telefone, coloca sua cidade, que automaticamente essa mensagem vai chegar aqui para a gente. E vamos estar delegando para os nossos construtores. Beleza? Dentro de vinte e quatro horas, alguém vai estar entrando em contato com você, vai fazer todo um processo de triagem, simulação, e já vai te dizer na hora o quanto você tem disponível para levantar dentro da Caixa Econômica. E isso não tem custo algum e você pode fazer essa simulação com nossos construtores já. Clica aí no link e preenche com precisão. Te espero lá, hein? Vai nessa, preenche. Vamos nessa. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.